Foi. Perfeito. Meus queridos, a aula de hoje, como eu já falei para vocês, o tema é conversação, tá? Só que temática 100% escola, tá? Conversation 100% escola. E acho que eu coloquei uma também referente à universidade, à faculdade. Mas está bem legal, tá? Quem não se sentir à vontade, pode ficar tranquilo, tá? Se tiver dúvida ou se quiser conversar comigo, tá? Quando eu for abrir as duplas e quiser conversar comigo ao invés de outro aluninho, pode pedir também, tá? É importante que todo mundo fique à vontade, tá bom? A gente está aqui para aprender. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem pedir para mim que eu vou saná-las para vocês, tá? Se precisarem que eu volte em algum slide, é só pedir que eu volto. Lembra da dica que eu dei para vocês. De terem um caderninho em mãos. Pode ser o caderno do kit de vocês. Pode ser qualquer outro caderno, uma folha de sulfite, qualquer coisa. É importante que vocês anotem tudo. Hoje tem bastante diquinha, tem bastante gíria, bastante palavrinha, que é muito usada nos Estados Unidos, muito usada por pessoas nativas da língua, principalmente gírias. Então, é importante que vocês anotem e façam a simulação delas em uma folha de papel, qualquer coisa. Tá bom? Vamos lá, vamos começar. Bom dia, Lívia. A primeira conversa que eu separei para vocês, ela é bem pequenininha. Eu vou começar lendo ela para vocês e depois eu vou começar a separar as duplinhas, beleza? Vamos lá. Lucas. Hi, Andre. What's your favorite subject in school? Essa já é a primeira palavra que seria legal vocês já anotarem, tá? Subject significa matéria, tá? No caso de matéria, ele está se referindo a matéria escolar, ok? Sempre que vocês virem essa palavra subject no contexto escolar, está se referindo a matéria. Pode ser matemática, português, geografia, história, ok? Anotem isso daí. Andre. Hi, Lucas. My favorite subject in school is English and yours. Well, I like science and history, but I have a little difficult in history. But I like the subject street in my classroom. Classroom é sala de aula, ok? Do you have any difficult at school? Ele está perguntando no passado, tá? Yes. I'm bad at math, but I try to understand. Oh, I'm good in math. If you want to, I can explain to you. Ok, thanks. See you. Aqui a gente teve uma conversation entre dois alunos e um deles tem dificuldade em história e o outro tem dificuldade em matemática. E aquele que tem a dificuldade em história, ele se dá melhor em matemática, que é o Lucas, e ele se propõe a ajudar o André a aprender matemática. Ok? Bem simples. Agora eu vou começar a separar as duplas. Qual a primeira dupla que se dispõe? Fala aí para mim. Theo e Lavínia. Perfeito. Deixa eu achar a Lavínia aqui. Oi, Theo. Bom dia. Bom dia. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Quem você quer ser primeiro? Quer ser o Lucas ou o André? Você é o Lucas? Oi, André. Tudo bom. O que é o seu favorito subjeto em escola? Oi, Lucas. O meu favorito subjeto em escola é o inglês. E o inglês. Sabe o eu gosto de suiço. O meu favorito subjeto em escola é o idioma. O meu favorito subjeto em escola. O meu favorito subjeto em escola é o inglês. O seu favorito subjeto em escola é o inglês? Se você quiser, eu posso te responder. Ok, obrigado. Eu vejo você. Legal, agora pode ver. Olá, André. Qual é o seu subjeto favorito da escola? Olá, Lucas. Minha subjeto favorito da escola é o inglês e o inglês. Bem, eu gosto de estudar e história, mas eu tenho um pouco dificuldade na história, mas eu gosto do subjeto favorito da escola. Você tem alguma dificuldade na escola? Sim, eu sou ruim no curso, mas eu tento entender. Oh, eu estou bom em matemática. E se eu quiser, eu posso explicar para você. Ok, obrigado. Até a próxima. Legal, muito bom. Foram muito bem os dois, viu? Obrigada, professor. Vocês tinham alguma dúvida? Não, sem dúvidas. E você, Théo? Não, estava sem nenhuma dúvida. Perfeito, meus queridos. Muito obrigado, viu? Foram muito bem. Tá bom. Legal, muito bom. Vocês estão pegando jeitinho. Vamos lá, a próxima dupla. Tem o Thiago. Quem mais quer participar? Ninguém? Então, eu vou com o Thiago, hein? Oi, professor. Oi, Thiago. Tudo bom? Sim. Legal. Qual personagem você quer ser? O Lucas ou o André? Eu vou ser o Lucas. Perfeito. Pode começar. Oi, André. O que é o seu sujeito favorito na escola? Legal. Oi, Lucas. O meu sujeito favorito na escola é o inglês. E o seu? Bem, eu gosto da história e da história, mas eu tenho um pouco dificuldade na história. Mas eu gosto do seu sujeito favorito na escola. E o seu sujeito favorito na escola é o seu sujeito favorito na escola. Sim, eu estou ruim no sujeito, mas eu tento entender. O que é o seu sujeito favorito na escola é o seu sujeito favorito? Oi, Lucas. O meu sujeito favorito na escola é o inglês e o inglês. Bem, eu gosto da ciência e da história, mas eu tenho um pouco dificuldade na história. Mas eu gosto do sujeito na escola. Você tem alguma dificuldade na escola? Sim, eu sou ruim no sujeito, mas eu estou cripto. Oh, eu estou bom no sujeito. Bom no sujeito. Se você quiser, eu posso explicar para você. Ok, obrigado. Nota 10, hein, Thiago? Muito bom. Obrigada. Parabéns. Legal. Quem mais quer participar dessa conversa, dessa primeira conversa, pode ser comigo mesmo. Escreve aí no chat, quem tiver interesse. Lavínia. Vamos lá de novo, Lavínia. Nicole. Legal. Vou abrir primeiro para a Nicole. Tá, Lavínia? Mas eu estou com medo. Não, não tenha medo, tá? Se você quiser, inclusive, você pode conversar comigo. Tá? A gente pode fazer dupla. Nessa primeira, a gente faz dupla eu e você. Aí depois eu abro para a Ellen e a Lavínia. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu achar você aqui. Achei. Hi. Hi, Nicole. How are you? I'm fine, and you? It's me okay. Oh, that's nice. Ai, eu estou com medo de ir para o senhor. Não, não tenha medo. Ai, eu acho que... Gente, eu acho que vai tão bem, Richard. Aí a hora que você vai, você vai falar assim, meu Deus, será que você vai? Aí, fique tranquila. Você quer começar sendo o Lucas? Pode ser. Perfeito. Pode ler devagarinho no seu tempo, tá bom? Tá bom. Hi, André. What's your favorite stupid in school? Hi, Lucas. My favorite subject in school is English, and yours. Yes, I'm bad at math, but I try to understand. Oh, I am good at math, if you, and two, and cow, explain to you. Ok, thanks. See ya. Legal. Muito tranquilo, viu? Aí vai deixar a gente com mais vergonha ainda, porque vai saber falar. Vai ficar tranquila, você foi muito bem, viu? Parabéns. Agora vamos trocar. Você começou como o Lucas, né? Beleza, agora eu que vou ser o Lucas, ok? Ok. Deixa eu ver aqui. Ah, você já fechou. Ah, travou? Não, tranquilo, sem problemas, tá? Eu vou abrir aqui então. Deixa eu ver quem tinha pedido. Era a Ellen e a Lavinha. Deixa eu abrir aqui pra elas. A Ellen e a Lavinha. Olá, prof. Olá. 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 Vamos fazer a conversação, Ellen. Quem você quer ser primeiro? Você quer ser o Lucas ou o André? Pode ser o André. Tá bom então, vai ser o Lucas. Ok, pode ser no tempo de vocês. Tá. Olá, André. Qual é o seu favorito subjeto na escola? Olá, Lucas. Minha favorito subjeto na escola é o inglês. E o seu? Bom, eu gosto de ciência e história. Mas eu tenho um pouco de ciência e história, mas eu gosto de ciência e história, mas eu gosto de ciência e história. Não você tem algum dificuldade em escola? Sim, eu gosto de ciência, mas eu gosto de ciência e entender. Oh, eu estou bem com ciência e ciência. Se você quiser, eu posso explicar para você. Ok, obrigado. Até mais. Legal, muito bom. Agora vocês podem inverter, viu? Tá. Vai lá. Eu vou inverter. Oi, André. Qual é o seu sujeito subjeto na escola? Olá, Lucas. O meu sujeito subjeto na escola é o inglês e o seu. Bom, eu gosto de ciência e história, mas eu tenho um pouco de ciência e história. Mas eu gosto de ciência e história, mas eu gosto de superjeto na escola. Você tem alguma dificuldade em escola? Sim, eu estou bem com a matéria, mas eu tento entender. Oh, eu estou bem com a matéria. Se você quiser, eu posso explicar para você. Ok, obrigado. Eu te vejo. Legal, muito bom. Parabéns, viu? Ótima dupla. Legal. E aí, meus queridos, quem mais quer participar? A Wesley falou que não estava conseguindo entrar antes, mas que bom que você conseguiu agora, viu? Seja muito bem-vindo. O Eduardo Soares, primeira vez aqui. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Não, Nicole, mas é por isso que é interessante praticar. Que assim você vai aprimorando a pronúncia, você vai perdendo o medo, vai deixando de ter vergonha de conversar com as outras pessoas em inglês. Por isso que é importante a gente estar aqui praticando. É só assim que a gente consegue estar calejando isso, entendeu? Deixa eu ver aqui. O Davi. Pode sim, Davi. Vamos lá. Vai ser o Davi. E quem mais? Quem quer fazer a dupla com o Davi? Pode ser quem já foi. Ó, Gabriela. Deixa eu ver quem... Ah, tá. Silvia. A Silvia disse uma coisa legal. A palavra difficult e a palavra difficulty, ela aparece de duas maneiras, tá? Ela sem o Y significa apenas difícil, tá? Essa é a tradução literal dela. O significado é algo difícil. Difficulty já tem a ver com dificuldade, tá? É o que faz o contexto ali nessa conversation que eu coloquei na tela pra vocês. Tá vendo? Ele tá perguntando. Deixa eu achar aqui onde ele tava dizendo isso. Achei. Na terceira conversation ali do Lucas. Do you have any difficulty at school? Você tinha alguma dificuldade na escola? Tá? É esse o contexto que ele tá querendo dizer. De dificuldade. Ok? Agora vamos lá. Quem tinha pedido antes era o Davi. Vamos lá. Eu sou o Davi e a Gabriela. Depois eu abro pra mais, tá bom? Oi. Oi, Davi. Tudo bom? Sim. Legal. Vamos só esperar a Gabriela abrir o microfone dela. Oi. Olá. Gabriela, posso ser o Lucas de começo? Tá bom. Oi, André. Qual é o seu sujeito favorito na escola? Oi, Lucas. O meu sujeito favorito na escola é o inglês. E o seu? O meu sujeito favorito na escola é o seu sujeito favorito na escola é o seu sujeito favorito na escola. E o seu sujeito favorito para que você você tenha desacordado na escola é o seu sujeito favorito na escola. Muito legal. Agora vocês podem inverter, por favor. Posso começar? Pode. Oi, André, qual é o seu sujeito favorito na escola? Oi, Lucas, meu sujeito favorito na escola é o inglês e o seu? Bem, eu gostei da história e da história, mas eu gostei do seu sujeito na sala de aula. Você tem alguma dificuldade na escola? Sim, eu estou ruim na matemática, mas eu tento entender. Oh, eu estou bom em matemática, mas se você quiser, eu posso explicar para você. Ok, obrigado, até a próxima! Obrigada! Obrigada! De nada! Davi, eu vi que você queria participar com o seu irmão. Vamos pular para a próxima conversa agora, o próximo slide. Aí a primeira dupla que eu faço é você e o Thiago, tá bom? Se não me engano, acho que é o Thiago que é o seu irmão, não é? Isso, perfeito então! Na próxima conversa eu já começo a primeira dupla abrindo com vocês, tá? Vamos para o próximo! Vamos lá! Conversa número 2, hein? Vou começar a ler para vocês, bastante atenção, tá bom? Vamos lá! Vai ser com os mesmos nominhos, Lucas e André. Vamos lá! Hey! How are you? Hi! I'm fine! And you? I'm fine too! I'm so happy today! What happened? I had good grades in math and chemistry. Oh, it's awesome! But I'm sad! I had only bad grades in these subjects. Do you have to study more? I can give you private lessons. Oh, it's cute! Thanks to you! You're welcome! Bastante atenção tá na penúltima frase onde ele fala thanks to you, tá? A palavra é d-u-d-e. O que que isso daí significa? Isso daí é uma gíria muito utilizada em inglês que significa cara. Da mesma forma que a gente usa aqui no Brasil. Entendeu? Por exemplo, oi cara, tudo bom? É utilizado em inglês como dude. Hi dude! How are you doing? Ok? Escrevam isso. A palavra d-u-d-e, dude, significa cara. Tá bom? É uma gíria muito utilizada lá fora. Vocês vão ver bastante isso daí. Vamos lá, eu vou começar abrindo aqui a primeira duplinha então. Vai ser o Davi e o Thiago. Ellen, obrigado por dar dica pros aluninhos que estão sem o áudio, viu? Que é importante eles clicarem no microfone pra habilitar o áudio deles. Senão eles não vão conseguir ouvir mesmo. Muito obrigado. Tá? Essa conversation aqui, ela também é relacionada à escola, tá? Aqui, o aluno André está falando que tinha boas notas em química. chemistry. A palavra chemistry, chemistry, significa química, ok? Então ele fala que ele tinha boas notas em química e o Lucas fica triste com isso porque ele fala que ele tinha notas ruins em química. E o André se dispõe a dar aulas particulares pra ele. E o Lucas fica muito feliz com isso. Tá bom? Bem tranquilo. Vamos lá, o Davi e o irmão dele, o Thiago, que são sempre presentes aqui, hein? Oi. Oi, Davi, tudo bom? Tô com uma dúvida em uma palavra. Qual seria? Sim. É... Naquela... Na penúltima frase. Certo. Naquela palavra... Thanks, dude. Certo. Oh, thanks. É... Obrigado. Certo? É... O que significa ela mesmo? Dude, significa cara. É uma gíria. Sabe quando você fala com seu amigo assim... Qual que seria a tradução dessa gíria? Oi? Qual que seria a tradução dessa gíria? Significa cara. Professor? Oi, Thiago. É... Eu tô com uma dúvida. Qual seria? Nesse dude, eu também poderia usar iu? Nessa frase não, porque ia ficar estranho. Você ia falar... É, no dude. Eu poderia usar iu? Então, nessa frase não, porque ia ficar estranho. Você ia falar obrigado você. Obrigado você... É... Errado. Entende? É, lá embaixo. Na... Exatamente. O certo... É você ia falar... É... Não, você pode falar thank you. Você poderia falar sim. Desculpa. Você pode falar thank you. Eu acabei colocando dude, porque eu queria trazer isso pra vocês. Tá? Eu acho que é interessante vocês saberem um pouquinho de gírias ou palavras que vocês não veem diariamente, principalmente no livro. São palavras que vocês não encontram. E essa é uma delas. Mas você poderia usar o thank you sim. Tá? Agora vamos lá. Vocês podem começar, tá bom? Tá bom. Eu vou ser o Lucas. Eu vou ser o Lucas. Tá bom, vai. Hey, how are you? Hey, how are you? Hi. I am fine and you? How are you? I am fine too. What happened? What happened? Ó, vamos lá. Davi. Davi. Oi. Ó. Começa lendo de novo. Lê lá pra mim. Hey, how are you? Começa lá no Lucas. Tá. Hey, how are you? Ok. Ok. Aí agora o Thiago vai seguindo. Vai lá, Thiago. Você é o André. Eu sou o Finn e você? Legal, pode ir. Agora o Davi. Sobe. I am fine too. I... Sohat. Today. Você é o Lucas Você vai falar agora Eu tive Ai, me perdi Como é que fala essa segunda palavra? Eu tive bons grades It's a resume But And said I had I had Only Baby grades In this subject Don't you have to Study more I can give you Private lessons It's good It's good Thank you, dude Legal Agora o último Muito bom Aí, muito bom Agora vocês vão inverter, tá bom? Vamos lá, vocês conseguem Agora, ó É só trocar aquele que começou Que foi o que deu início à conversa Vai ser o segundo Tá bom Tá bom Hey, how are you? Hi, I'm fine And you? I'm fine, too Só um minuto Sem problemas I am What Rip and Dad I had Good grades In match And Chemory It is Well But You said I had Only Bag Grades In Three Subjects Do you Have To Study More I can Give You Private Listions It is Good Thank you Thank you Dude You Welcome Legal, muito bom Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida Que vocês querem te atirando? Ah, pode perguntar É Só dá um passadinho Pra avisar Se inscreva No meu canal Dizendo Ok Beleza O nome dele é Tick Gamer Tudo maiúsculo Beleza É O que tem Uma cara de creeper Beleza Tiago Show de bola Ok Legal Valeu Participação Dos dois Meus queridos Quem mais quer participar? A Lavínia E o Theo Vamos lá Olá 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 Lavínia Oi Tiago Você mudou Tiago O Theo Hi How are you? Hi I'm fine And you? I'm fine too I'm so happy today What happened? I had good grades I had good grades In math And chemistry It's so I miss But I'm sad I had one Bad grade In this Subtest Do you have to Study more? I can give you Previce lessons It's good Thanks You're welcome Eu tenho uma dúvida Sobre a palavra Did Hum, qual seria? Eu não Eu não faço a menor ideia Então, a palavra Dude Né, dude Ela significa cara Sabe quando você fala Pro seu amiguinho E aí, cara Oi, cara Você já ouviu essa expressão? Sim, eu já ouvi Bom, acho que eu já ouvi Então, exatamente Exatamente isso que significa Sim Agora eu entendi Entendeu? Agora eu posso recomendar o meu canal? Não, agora é inverter Ah, tá bom Agora a gente vai inverter Aí no final eu deixo um tempo livre pra vocês fazerem isso, tá bom? No final da aula de hoje Ok Hey, como você está? Oi, eu estou bem Eu sou você? Eu sou em frente também Eu sou em frente também O que aconteceu? Eu sou em frente também Eu sou em frente também Eu sou em frente também Legal, muito bom Gostei Vocês entenderam então o que significa a palavra Dude? Sim Legal Eu já ouvi essa palavra quando eu estava jogando uma partida de Among Us em inglês Hum, legal Anotem então aí no caderno de vocês Ou em uma folha O significado dessa palavra Vocês vão ver muito isso em jogos eletrônicos, em filmes, séries É muito utilizado Tá bom? Tá bom Valeu a participação dos dois Muito bom Agora Eu vou desbloquear Pro Deixa eu ver ele aqui É o Tiago Ou o Igor Não, é o Igor E a Gabriela Aí depois vai ser o André Vamos lá Deixa eu achar o Igor aqui Igor Farias Acho que é a primeira vez dele na minha aula Deixa eu achar a Gabriela Olá, bom dia Igor E aí, é a primeira vez aqui, né? Sim Legal Seja muito bem-vindo, viu? Oi Olá, Gabriela Pode ser o Lucas? Pode ser o Lucas Fique à vontade Tá Oi, como você está? Oi, eu estou bem E você? Eu estou bem I am so happy Today What's happening? I had to do the great I met And It's A Well But I am sad I had to do the great Into Subject Do you You have To study more I can give you The great lesson It's good Thanks, Dutch You have to recommend Legal, agora é só inverter Hey, how are you? Hi, I am fine And you? I am fine too I am so happy today What happened? I had good Great I am so happy today? Não Não É o do É o do É o do As to me As to me As to me Ah, it's awesome Você pode falar assim, ó Awesome Okay? Okay It's awesome But I am sad I had to All in bed Great Into Subject Do you Do you Have To Estude Estude Murray I can give Your Private Lessons It's good Thank you Stud You're Welcome Legal Muito Muito Gostei Parabéns Também Pro Igor É a primeira Vez dele Acho que Gabriela Também é sua Primeira Vez Aqui? É Na de terça É Legal Muito Bom Parabéns Pros dois Viu E sejam Muito Bem-vindos Obrigada Agora O André E quem quer fazer dupla com o André? Pode ser alguém que já participou Vamos lá Vou deixar a Camila Gabriela André é meu pai Ai que legal Da hora Cadê o André? Aqui André E a Camila Bom dia André Bom dia Tudo bom? Tudo bem Graças a Deus Legal Vocês podem ficar à vontade Viu? Pode começar? Pode Fica à vontade Hey How are you? Hi I'm fine And you? I'm fine too I'm so happy today What's happening? I had good grades In math In chemistry It's awesome But I said I had only bad grades In this subject Subject Do you have to study more? I can give you private lessons It's good Thank you dude You're welcome Legal Muito bom Pode inverter Hey How are you? Hi I'm fine And you? I'm fine too I'm so happy today What happened I had good grades In math And chemistry It's awesome But I'm sad I had only bad grades In this subject Do you have to study more? Can I give you private lessons? It's good Thanks dude You're welcome Legal Muito bom Primeira vez do André aqui com a gente Né André? É Terça-feira de manhã é a primeira vez Legal Seja muito bem-vindo Valeu Obrigado Valeu Eu que agradeço Camila também Nota 10 Muito bom os dois Show de bola meus queridos Vocês estão muito bem Theo e a Giovanna Beleza Eu vou liberar pra vocês Vocês vão ser a primeira dupla Na próxima conversation Tá? A gente vai partir pro próximo slide A gente entra agora na terceira conversation E eu vou iniciar a leitura dela pra vocês Tá? Ela é um pouco maior do que as outras duas primeiras É uma conversa entre a garota Rachel Ok? Que aqui no Brasil a gente comumente chama de Raquel E o Craig Vamos lá Craig What do you do for work? I am student What school do you go to? In the Boston University That's a good school School What do you study? I am studying English, math and history My major is English How long have you been studying English? More than six years Rachel That's a long time Yeah, I started to learn English when I was in high school No wonder your English is so good Thank you so much I really appreciate My pleasure I'm having a party tonight at my apartment You should come Oh, thanks for inviting me I love to come Beleza? Essa é um pouco maior E talvez seja um pouco mais complicado Mas vocês podem ler devagar Sem pressa E qualquer dúvida que vocês tiverem Vocês podem estar perguntando pra mim Ok? Eu vou iniciar então Destravando pro Theo E pra Giovana João Vitor também já vou Vou abrir na próxima O Theo Deixa eu achar a Giovana aqui Hello, Theo Beleza Podem ir Fica à vontade E podem ler devagar Sem pressa Great What do you study For your work? Great I'm still a student What school do you go to? I'm at Boston University That's good school What do you study? I'm studying English English math And sorry, my major is English How long have you been studying English? More than six years That's a long time Yeah I'm starting to learn English When I was high school That's a long time No way through English No Your English is too good Thanks so much I'm really Gracie My pleasure Oh, obrigada por invitar-me. Eu gostaria de vir. Crank, o que você faz para o trabalho? Crank, o que você faz para o show? No universo do Boston. A boa escola, o que você faz? Eu estudiado inglês, matem e história. Minha média é inglês. Quanto tempo você tem estudado inglês? Mais de seis anos. É um tempo muito longo. Sim, eu comecei a aprender inglês quando eu estava na escola. É um tempo muito bom. Não é um tempo que sua inglês é tão boa. Muito obrigado, muito apresenta-me. Minha plenitude, eu estou rindo. A parte de hoje é o meu apartamento. Você deve vir. Ok, obrigado por me invitar. Legal, muito bom. Vocês foram muito bem para um texto que ele tem um nível de dificuldade um pouco maior. São palavras num contexto um pouquinho mais complexo. É um textinho um pouco maior em relação aos outros. Mas vocês foram muito bem. Tá? Parabéns para os dois. Obrigado. Obrigado. Meu prazer, estudantes. Uma palavra ali que eu esqueci de mencionar para vocês. É no sexto parágrafo, onde o Craig fala para a Rachel. I am studying English, Math and History. Ele fala aquela palavra ali, ó. My major is English. Tá? O que significa isso que ele está querendo dizer? My major is English. Ele está querendo dizer que dessas três matérias que ele mencionou. Inglês, matemática e história. A matéria que ele mais se dá bem é o inglês. Tá? É a matéria que ele mais tem afinidade. My major is English. Tanto que no próximo parágrafo, a Rachel comenta com ele. Ela pergunta. Quanto tempo você tem estudado inglês? E ele fala para ela. Mais de seis anos. Ok? Então, quando vocês verem a palavra my major is something, né? Alguma coisa, está se referindo que a pessoa tem mais afinidade com tal coisa. Que no caso, o inglês ali em questão. Ok? Já conseguimos compreender? Legal. Eu vou destravar aqui. Deixa eu ver quem pediu. Foi o João, Camila, o André e a Lavinia. Tá. Eu vou destravar então primeiro para o João. João Vitor Nunes Fernandes aqui. E a Camila. Deixa eu encontrar a Camila aqui. Achei. Ok. Podem ir. Fiquem à vontade. Posso ser o Craig primeiro? Pode sim. Pode. Tá bom. Então, eu vou começar. Great. O que você faz para o trabalho? Eu sou ainda estudante. O que escola você vai? Na Universidade de Boston. Isso é uma boa escola. O que você estudou? Eu estudou inglês, matéria e história. Minha major é em inglês. Quanto tempo você está estudando inglês? Mais de seis anos. Isso é um longo tempo. Sim. Eu comecei a aprender inglês quando eu estava em escola. Isso é uma boa escola. Não é perigoso. O que você está estudando inglês? É muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Meu prazer. Eu estou tendo uma partida hoje em minha casa. Você deve vir. Obrigado por você estar com mim. Eu gostaria de vir. Legal. Agora pode inverter. Craig, o que você faz para o trabalho? Eu ainda estou estudando. Qual escola você vai? Eu estou na Universidade de Boston. Isso é uma boa escola. O que você está estudando? Estou estudando inglês, matéria e história. Minha major é em inglês. Quanto tempo você está estudando inglês? Mais de seis anos. Isso é um longo tempo. Sim. Eu comecei a aprender inglês quando eu estava em escola. Não é perigoso. O seu inglês é bom. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Eu realmente aprecio. Meu prazer. Eu estou tendo uma partida em minha casa. Você é muito bom. Obrigado por me convidar. Eu gostaria de vir. Legal. Muito bom os dois. Gostei bastante. Parabéns, viu? Obrigada. Ok, meus queridos. Agora eu vou desbloquear aqui para o André e a Gabriela, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver a Gabriela aqui. Pronto. Beleza, podem ir. Posso ser a Rachel? Pode sim. Craig, o que você faz para o trabalho? Eu ainda estou estudando. O que escola você vai para? A Boston University. O que é um bom escola? O que você está estudando? Eu estou estudando inglês, matemática e história. Minha major é inglês. O que é muito tempo que você está estudando inglês? Mais do que seis anos. Isso é um tempo muito tempo. Sim. Estou estudando inglês quando eu estava em inglês. E o que você está estudando inglês? No wonder que o inglês é tão bom. Obrigado. Muito obrigado. Muito aprecio. Muito aprecio. Mãe, por favor, por favor, sir. Eu estou tendo um aparte tonight at my apartment. Você deve vir. Oh, thank you for everything. Everything you made. Opa, come on. Sai. Oh, thank you for everything. I'd love to come. Agora começa. Work. What do you for to work? I am still a student. What school do you go to? To? No. Come on. What school do you go to? I am the Boston University. That's good school. What do you study? I am a student English, math, and story. My major is English. How long have you been studying English? More than six years. That's a long time. learning. Yes. Yeah. I started started to learn English when I was in high school. No wonder your English is so good. Thank you so much. I really appreciate my present. I am having a party tonight. At my apartment, you should come. Oh, thanks for inviting me. Even inviting me. I do, I love to come. Legal. André, você é o pai da Gabriela? Sim, sou eu mesmo. Legal, nota 10 para os dois. E eu queria parabenizá-lo também por estar aprendendo inglês junto da sua filha, tá? Isso é muito legal, parabéns. Valeu, obrigado. Obrigada. Valeu. Ok, meus queridos, agora vai ser a Lavínia e a Simara. Deixa eu achar vocês aqui. Lavínia. Pronta para a conversação? Boa, aí sim. Vamos esperar a Simara. É, vamos esperar a Simara. Quem você quer ser primeiro, Simara? Simara? Oi, tá me ouvindo? Sim. Oi, estamos ouvindo sim. Ah, que bom. Quem você quer ser primeiro? Você quer ser o Rachel ou o Craig? Pode ser a Rachel. Tá bom, então você vai ficar com o Craig e depois o Invert. Isso. legal, pode ir. Pode ser. Opa, vamos recomeçar. Eu sou a Rachel, então eu começo. Tá. Ray, what do you do for work? I'm still a student. What school do you go to do? In the Boston University. What's a good school? What do you study? I'm studying English, Math, and History. My major is in English. How long have you been studying English? More than six years. That's a long time. Yeah, I started to learn English when I was in high school. No wonder your English is so good. Thank you so much. I really appreciate my pleasure. I am giving a party tonight at my apartment. You should call me. Oh, thanks for inviting me. I love to come. Legal, muito bom. Acho que eu esqueci de mencionar uma frase para vocês. Vocês sabem o que significa my pleasure? My pleasure? Eu não sei. Não. Ah! My pleasure é uma forma de agradecimento, assim como you're welcome. Só que ela é mais utilizada do que you're welcome lá fora. O my pleasure em português significa o prazer é meu. Ok? Ah, eu já sabia disso. legal. Não, mas é isso mesmo. Vocês podem inverter agora, tá bom? Tá. Craig, o que você faz trabalho? Eu ainda estudiante. O que escola você vai? too? Em Boston University. É uma boa escola. O que estamos estudando? Eu estudiando inglês, e história. Minha major é inglês. Quanto você estudiando inglês? Mais seis anos. horas. Isso é muito tempo. Sim. Eu estudiando inglês quando eu estava em escolar. Muito obrigado. Não é que seu inglês é tão bom. Obrigado muito. muito apreciado. Meu prazer. Estou tendo apartamento de noite no meu apartamento. Agradeço de vir. Obrigado por me ouvir. Eu adoro vir. Legal. Muito bom. Foram muito boas. Só que eu dei uma travadinha. Desculpa. Não, sem problemas. Isso é normal, Lavilha. Não esquenta não, viu? Parabéns. Tá. eu tô em uma dúvida sobre a palavra major. Major. Ok, o major naquele contexto ali significa, por exemplo, ele menciona três matérias antes. Tá vendo? English, Math and History. Inglês, Matemática e História. E logo em seguida ele fala, my major is English. Ou seja, ele tá querendo dizer que a matéria escolar onde ele mais tem afinidade, onde ele é melhor, onde ele mais tira nota, é o inglês. Entendeu? Agora entendi. Legal, essa palavra major vocês podem usá-la em outros contextos também, tá? Só teria que trocar a palavra English pra qualquer outra coisa. Por exemplo, my major is videogames, por exemplo. eu me dou melhor com videogames, tá? Ela só quer fazer ênfase a algo que você tem mais afinidade. Eu sou boa em desenhar. Legal. Aí você colocaria ali, my major is to draw, que o draw significa desenhar. Palavra D-R-A-W. Ah, não sei dessa palavra. Ah, então. Legal, hein, Lavínia, valeu. Parabéns. Deixa eu tirar a dúvida do Rafa, Rafa Ramos. Como pronuncia como pronuncia appreciate? Tá. Vocês começam dizendo dessa forma. A appreciate. Appreciate. Tá? Tenta ler assim, ó, vou escrever pra vocês uma forma que vai ajudar vocês a pronunciar melhor essa palavra. Assim. Essa não é a forma que se escreve, ok? A forma que se escreve o Rafa já escreveu acima, mas se vocês lerem dessa forma que eu escrevi, vocês vão conseguirem pronunciar da forma correta. Tá? appreciate. Ok? Meus queridos, nós estamos ficando sem tempo, tá? Tem mais alguém que quer fazer dupla? Pode ser comigo mesmo, se quiserem praticar. Tá? não? Ok. Ficou faltando, então, duas conversations. Ó, Rafa, a Lavínia perguntou se você quer. pode ser ó, peraí, vamos lá. Eu vou abrir primeiro, então, deixa pra outro dia, perfeito. Eu vou abrir aqui pro André pra tá praticando junto comigo. Ok. Legal, André, você quer começar como qual? pode ser o Raquel? Perfeito, pode ir. Greg, what do you do for work? I'm still a student. What school do you go to? In the Boston University. That's a good school. What do you study? I'm studying English, Math, and History. My major is English. English. How long have you been studying English? More than six years. That's a long time. Yeah, I started to learn English when I was in high school. No wonder your English is so good. Thank you so much. I really appreciate. My pleasure. I have a party tonight at my apartment. You should come. Oh, thanks for inviting me. I would love to come. Ok. Legal, André, agora você é a Rachel, ok? Não, eu sou o Craig, né? Isso, agora você vai ser o Craig. Vamos lá. Craig, what do you do for work? I am still studying. What what school do you go? In the Boston University. Oh, that's a good school. What do you study? I am studying English, Math, and Story. My major is English. How long have you been studying English? More than six years. That's a long time. Yeah, I started to learn English when I was in high school. No wonder your English is so good. Thank you so much. Really appreciated. My pleasure. I have a party tonight and my apartment. You should come. Oh, thanks for everything me. I'd love to come. cool. Andréa, muito bom. Andréa, uma das dicas que eu dei para os alunos já presentes nas últimas aulas, tanto assistir quanto ouvir também músicas em inglês. Assista filmes, séries em inglês, isso vai ajudar bastante, sabe? Isso é muito bom. certo. Então, eu engasgo um pouco na hora de pronunciar, então, tem que começar a ouvir mesmo para poder adquirir qualquer... Afinidade com a língua. Isso. Legal. Uma das formas que eu aprendi a ter afinidade com a língua é dessa forma que eu estou passando para vocês, ouvindo muita música em inglês e assistindo muito filme e seriados também em inglês. Procura assistir filmes que vocês já gostam mesmo. Pode ser filme de ação, filme de suspense, o que for, mas tenta assistir em inglês, obviamente, com a legenda embaixo, para vocês se situarem e ouvir também bastante música em inglês. Pode ser o que vocês quiserem, o que vocês gostarem, mas isso ajuda bastante a trazer a língua inglesa para o cotidiano de vocês, sabe? Isso é muito bom. Mas foi muito bem, André. Parabéns. Valeu. Obrigado, hein? Valeu. Até mais. Até mais. Vamos lá, Silvia. Ela levantou a mão. Silvia, você tem alguma dúvida ou você quer participar comigo? O Davi também levantou a mão. Escreve aí no chat para a gente. Você tem alguma dúvida, Davi? Vamos lá. Oi, Silvia. Bom dia. Oi. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria ver se há possibilidade. Assim, eu tenho muita dificuldade, mas, assim, sabe quando você lê a primeira conversação antes da gente começar a praticar? Sei, sim. Seria possível você ler e fazer uma pausa para os principiantes repetir do lado de cá e conseguir repetir o que você está falando no som que você está falando? Claro. Tem, sim. Opa. Sem problemas. Está bom então. Eu costumo também dar a tradução depois. Isso tem ajudado também? Vocês gostam quando eu tento traduzir o contexto? Isso ajuda também? Com certeza. Ah, perfeito. Perfeito. Legal. Você quer estar participando nessa conversa comigo? Não, 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 não. Não? Não. Legal. Perfeito. Mas na hora você está aqui e você ter levantado a mão para estar pedindo isso para mim. Muito importante. Legal. Até mais. Segue aí a aula. Perfeito. Valeu. Vamos lá. Eu vou abrir então para a Lavínia e para o Davi, ok? Tradução importante. Muito boa. Obrigado, meus queridos. O importante não só é a tradução, mas também o contexto. É importante que vocês entendam o que está acontecendo, o que está rolando ali. Porque traduzir palavra... Hello, Lavínia. Oi. Fazer palavra por palavra não ajuda, entende? É importante saber o que está acontecendo. Vocês aí podem ir, fica à vontade. Tá. Quem você quer ser primeiro? Ah, o Craig. Então, você é o Rachel e depois o Invert. Tá. Já pode começar. Craig. Craig, o que você faz para o trabalho? Eu sou ainda estudante. O que é a escola que você vai? O que é a escola que você está estudando? Eu estou estudando inglês, matéria e história. Minha matéria é inglês. Quanto tempo você está estudando inglês? Marid. Tenho seis anos. Isso é um tempo. É muito tempo. Eu estivei aprendendo inglês quando eu estava na escola. No wonder. No wonder. O que é o inglês é tão bom. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu realmente aprecio. Meu prazer. Eu estou tendo uma festa à noite na minha casa. Você deve vir. Oh, obrigado por mim. me I love to come agora inverte isso Crane what do you do for work I'm still a student what school do you go to the Boston University Ted I good school what do you study English math and history my major is English Murray 10 6 years I now confundi calma aí how long have you been studying English more than six years that's a long time yeah I started to learn English when I was in high school no wonder you English is so good I think so you so much I really appreciate my pleasure I am having a party tuning at my apartment you show to call me oh thanks for inviting me we love to come oh thank thank my my thank thank high my 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 Parabéns para os dois, muito bom Meus queridos Ficou faltando Minhas conversations Só que eu vou estar trazendo elas Depois para vocês Porque a gente acabou ficando meio sem tempo E elas também são de uma dificuldade Um pouco maior Então eu vou estar trazendo elas depois A gente vai estar entrando agora Para o free time E eu lembro que no free time Da aula passada Haviam me pedido Para trazer um tema específico Inclusive o mesmo aluninho Que pediu para eu trazer tema específico No free time Também pediu para eu trazer tema de escola Que é o que eu trouxe hoje Eu trouxe para vocês o tema de escola Bastante conversação Com o tema escolar E o free time Dos Avengers Dos Vingadores Acho que foi o Davi Inclusive que pediu Exatamente L Agora o free time É o momento que eu indico Algo legal para vocês Para estarem assistindo Ou ouvindo em inglês E que vocês também Podem estar pedindo Para eu trazer Na próxima aula Que vocês quiserem Pode ser qualquer coisa Desde que seja em inglês Aqui os Avengers Comenta aí Para mim Quais de vocês gostam Dos Avengers Dos Vingadores O Davi gosta O Theo gosta E eu adoro Quem mais gosta? Legal Bastante gente gosta Ah ele eu não conheço muito O André curte Legal André Gabriela Gosto mais do Wolverine Eu também Particularmente O meu favorito Ele e o Homem-Aranha Apesar do Wolverine Ele não ter aparecido Muito no No cinema Em questão dos Avengers Tem uma amiga Que gosta muito Legal Eu vou ler aqui Para vocês O textinho bem rápido A respeito dos Avengers Tá bom Vamos lá Os Avengers Os Avengers Were a team Of extraordinários Individuos With either Superpowers Or other Special Characteristics It's Proposable To protect Global Stability From Inner Or Exterrestrial Treats Through Primary Afiliated With The United States Of America They Worked With The Peaceful Interested Of The Whole World In Mind Rather Than Specific Country Or Organization Ok Esse texto Ele é um pouquinho Mais complicado Ele trava um pouco Mais a língua Da gente Mas eu vou Traduzir aqui Para vocês O que está Rolando Aqui Tá No início Ele está falando Que os Avengers Os Vingadores Eles são Um time De indivíduos Extraordinários Com Superpoderes Ou Outras Características Especiais O propósito Deles Era De Proteger A Estabilidade Global De Qualquer Problema Interno Ou Extraterrestre Tá Inicialmente Teve uma Afiliação Uma União Com O governo Dos Estados Unidos Da América Onde eles Trabalharam Com Interesses De paz Para todo O mundo Mais do que Apenas em sua Nação Mais do que Apenas Em uma Organização Só Nos Estados Unidos Então Eles Tinham Interesse De trazer Paz Para todo O mundo Não Só Para Os Estados Unidos Apesar De Eles Terem Afiliação Com O governo Dos Estados Unidos Ok Alguém Quer ler Esse texto Dos Avengers Os Avengers Trava um pouco Mais a língua Do que Os Anteriores Flavinia O Théo Depois O Davi Pode ir Os Avengers Eram Um Extraordinary E Que Com Super Ou Outros Characters Os Propos Foi Proteger A Estabilidade De Inner Or Extraordinary Territorial Traits So Primarily Infiliated In With The United States Of America They Work With The Peaceful Interest Of The World In Mind Hater Than A Specific Country Or Organization Legal Muito Bom Lavinia Você gosta Dos Avengers Sim Eu gosto Mais Do Wolverine Legal Eu também Gosto Bastante Dele Parabéns Viu Muito Bom Agora o Theo Após Theo Davi Depois André Sim Sim Dele Dele Achar Você Aqui Theo Só Um Minuto Pronto The Avengers The Avengers Were A Ten Of Scrum Indigos With A Super Power Of Other Special Characters Is Its Purpose Was To Protect Global Establish Strong Inner Or Estratus Curious Some Grammar Affiliate With The Unidated States Of America They Work With The Special Interest Of The World In Minuto Than A Special Com Organizador Organizador Legal Muito bom Theo E aí Você gosta Dos Avengers Sim Bacana No cinema Foi Trazão Com Deus Sério Que Legal Theo Da Hora Parabéns Agora Para o Davi Vamos lá Pode ir Davi Oi Oi Davi Vou começar The Avengers The Avengers Ways A Theme Of Extraordinary Indivíduos With With Other Super Powers Or Other Special Characters Its Purpose Was To Protect Global Estability From Inner Or Extraterrestrial Prats Soled Primo Affiliate With The Unidate States Of America They Worked With The Interest Of The Holy World In Mid Rather Than A Specific Country Or Organization Legal Davi Você gosta Dos Avengers Gosto Gosto Mais Do Segundo E Do Último Legal Bacana O Último É Muito Bom É O Segundo É O Preferido De Todos Mas O Último Também É Muito Bom Legal Parabéns Pela Participação Viu Davi Muito Bom Obrigado Uma coisa Que eu esqueci De dizer Para Vocês Que Aquela Palavrinha Ali Do Lado Do Extraterrestrial Tá Aquela Palavra Ali É Treat Tá Vocês Estão Conseguindo Ver Ela Fica No Terceiro Parágrafo Ali A Palavrinha Treat Ela Significa Ameaças Ok Nesse Contexto Ela Está Dizendo Ameaças Extraterrestres Ou Internas Dentro Do Do Próprio Planeta Terra No Caso Agora O André Ok Começar Pode sim André Fica à vontade The Average Of Extraordinary Individual With Either Superpower Or Other Special Characteristic Characteristic It Is Purpose Was To Protect Global Stability From Inner Or Estraterrestri Treatises Thong Primarily Affiliated With The States Of America They Worked With The Preceptive Interest Of The World 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 In Mind Writer Than A Specific Country Organization Legal André Muito Bom Você gosta Dos Avengers Mais ou menos Eu curto Bastante Legal É muito Bom Eu gosto Bastante Da hora Eu gosto Das ações É Muito Bom Eu gosto Da ação Do Do filme Sim Eu também Gosto Bastante Lembra Da dica Que eu te dei Pega Para Assistir Vai Nem que Sejam Mesmo Os Avengers Vai Assistindo Eles Em Inglês Com A Legenda Óbvio Para Você Se Situar Entendeu Mas A Legenda É Inglês Pode Pode ser Pode ser Pode ser Com a Legenda Inglês Entendeu Inicialmente Eu diria Para vocês Verem Com a Legenda Em Português Para Se Situar Um Pouco Depois Quando Vocês Foram Pegando Mais Habilidade Pode Ver Com a Legenda Inglês E Posteriormente Pode Até Estar Desligando A Legenda Assistindo O filme Inteiro Em Inglês Até Porque Se Vocês Acostumarem Com Um Filme Que Vocês Já Gostam Assistir Ele 100% Inglês Sem Legenda Sem Nada Vocês Já Vão Se situar Normalmente Com O Filme Entende Legal Imagina Tô Aqui Pra Isso Valeu André Valeu Cibara Teixeira Vamos Lá A Última Aluninha De Hoje Deixa Eu A Aqui Depois Disso A Gente Vai Almoçar Simara Pode Ir Simara A Avenger We Are Teens Of Estadunar Indivíduos With Either Super Proper Or Other Special Character It's Propos Was The Protected Global Is Stability From In In Or Extra Extraterrestrial They That They Is Doge Primarily with the Western States of America. They worked with the baseball interests of the world in my waiting than a specific country or organization. Legal, Simara, muito bom. Bastante palavras diferentes. É, isso é bem diferente, né? É. Ele trava um pouco mais a língua também. E aí, você gosta dos Avengers? É, meu marido e meu filho gostam, né? A gente acaba se envolvendo, né? É, acaba assistindo junto, né? Ah, vai, vai tudo junto. Legal. Aí começa a dizer quem é quem, ele já é o Homem-Aranha, e aí vai. Que legal, bem legal, da hora. Obrigado pela participação, viu? Mandou muito bem. Obrigada. Legal, Lavine. O próximo, então, eu vou trazer no Free Time, referente ao jogo Among Us, ok? Eu gostaria inicialmente de estar agradecendo a participação de todos, tá? Cada aula que eu venho fazendo aqui terça-feira com vocês tem sido cada vez mais prazerosa. Vocês são alunos ótimos, tá? alunos fantásticos. E eu tô gostando bastante, tá bom? Eu que agradeço. Não, imagina, Lavine. Ah, eu tenho que deixar o número pra vocês aqui. Vamos ver se a Ellen tem aí, de Anamanga, hein? Esse é o meu número e tem o do Teacher Felipe também. Coloca o do Teacher Felipe também, Ellen, que é importante estar reforçando. Mas esse daí que a Ellen acabou de postar aí, ó, 996789050 é o meu número pra vocês estarem conversando comigo, estarem tirando quaisquer dúvidas, tá bom? inclusive pegando o slide da aula de hoje, tá bom? Vocês entrem em contato comigo, que eu vou estar passando pra vocês e tirando qualquer dúvida também. Ok? Lívia Maria. Bye, bye. Bye, bye, Lívia. Legal. Bom, e é isso, meus queridos. Queria agradecer bastante a participação de vocês. Lavínia, pode deixar aí no chat, escreve aí pro pessoal poder acessar o seu canal. Tá bom? Escreve aí pro pessoal depois que está acessando. Coloca aí Lívia Craft, ó. Great Class. Thank you, Nicole. Então, semana a aula ela é sempre duração de uma hora. Tá? Só que às vezes a gente passa um pouquinho mesmo. Mas no geral é sempre uma hora. Das 10 às 11 da manhã mesmo. Mesma coisa das quinta-feira. que é das 8 às 9 com o Sr. Felipe. Tá bom? Enfim, meus queridos, muito obrigado pela participação de todos. Vocês foram fantásticos. Tá? Cada dia mais as aulas têm sido muito prazerosas. Valeu mesmo. Tá bom? Próxima semana eu vou trazer uma aula nova pra vocês e também no Free Time referente ao Mongas. Ok? Um bom almoço a todos. Um bom dia pra todo mundo. Tá? Continue estudando, praticando. Tá? Cada vez mais a pronúncia de vocês tá ficando melhor. Não esqueçam das dicas que eu dei pra vocês. As anotações que eu pedi pra vocês fazerem. Ok? Tamo junto. Qualquer coisa é só mandar mensagem pra mim no meu número e pedir o slide da aula de hoje. Ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.